Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vim com mais uma aberturinha, né, da Natura, ciclo 12. Esse é meu terceiro pedido, tá? Se eu não me engano, eu acho que só tem pedido de cliente aqui. E eu fiz em uma vez só, de R$336,85. Tá? A caixinha já aberta, né? Ó, então aqui, aqui veio esse hidratante de cliente. Comprando ele, a cliente ganhava o refil. Aqui tá o refil dele, de açaí. De cliente também tem dois delcorporal, de 100ml radiante. A cliente queria, a cliente queria o Luna Clássico, mas não tinha. Então, ela trocou pelo radiante. Então, veio dois, né? Dois radiante. E ganhava o refil também do radiante. Então, veio dois refil. Aí, aqui, tinha aquele combo, né, do macadâmia, que você comprando um... Não, comprando dois, saía pelo preço de um, né? Você pedia um e já entrava o outro no seu pedido. E aqui, ó, na verdade, o macadâmia era dois kits. Aí, na hora que eu fui passar o pedido, não tinha o... O outro macadâmia de brinde, né? Aí, eles deram o vale pontos, né? Então, deu 12 vale pontos, que era 6 de cada um. Aí, eu peguei o cereja avelã no lugar. Tá? Então, comprei dois cereja avelã... Dois macadâmia... E... E peguei dois cereja avelã no vale ponto. Tá? Aí, aqui, também, veio de cliente esse kit do Natura Home. Que vem o perfume. Vem esse sabonete, esse desodorante hidratante, de 125 ml. E vem, também, esse del corporal. De cliente, também, veio esses dois caiaques, que a cliente pediu. Tá com preço, né, muito bom. Então, você comprando dois, saia pelo preço de um. E aqui, veio a amostra pra mim. Eu comprei, tá? Essas amostras, eu comprei todas elas, porque eu tô sem amostra aí. Então, eu comprei um do Essencial, tradicional. Essencial clássico. Comprei um do Luna. Clássico, né? Que eu tô com o perfume aí. E comprei esse daqui, do Essencial clássico, também. Aí, resgate de material de apoio. Eu resgatei essa sacola. Cinco, né? Papatinho com cinco. No tamanho... Deixa eu ver aqui se eu vejo. PP. Aqui, aqui em cima. No tamanho PP. Aí, veio aqui minha sacola do CRE para ver, né? Que eu sempre pego, pra ajudar aí. Pra ajudar a causa, né? Junto com a Natura. Veio aqui, caixa do Natura Home. Tá? E veio aqui também mais uma amostra. Tá? Essa amostra, eu não sei se veio de brinde. Eu acho que veio de brinde, porque eu não comprei ela. Porque eu já tinha... Eu já tenho uma dela aí. Eu acho que veio de brinde. Tá? Eu não sei se é porque comprou o kit do Natura Home. Aí, veio ela de brinde. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se inscreve no canal. Compartilha pra estar me ajudando aí na divulgação do canal, no crescimento do canal. Deixa um joinha pra mim, tá? E ativa aí o sininho das notificações, tá bom? Um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.